É, olha, desculpe, olha, sem ofender, é só uma piada. Ô, eu não ligo não. Engraçadinhos, adorei eles. O que que cê vai fazer? Qual é o plano? Eu sugiro, dividir e conquistar. Peraí, peraí, eu tive uma ideia. Por que não fica com aquelas de roupa de baixo e eu fico com as outras sempre? É, a gente tem que inventar um sistema. Oi, eu sou Sarah Walker. Mark Watson, eu posso oferecer alguma coisa? Queijo? Um poncho? Um carro novo? Não, obrigada. Eu só queria avisar que a nossa primeira reunião da EDM é na quinta-feira, na sala resta. Você vai? É um encontro? Não, não, não. Eu adoro ser preto e adoro essa mulher. Ai, meu Deus, ela é linda. Tem que acreditar em mim. Eu acredito. E ela está realmente gamadinha em mim. Beleza, eu vou tentar acreditar. Peguem seus cartões amarelos e não esqueçam de assinar no canto esquerdo em cima. Direito penal. Direito penal. Ô, Gordon. Acho que eu acabei de mudar de ideia. Vou fazer direito penal. Peraí, a gente combinou de pegar essa matéria no semestre que vem. Foi antes de saber que o professor também é da cor. Senhor Van Dusen. Presidente. Senhor...